Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema raio-x do coração dele ou dela, meus amores, vamos fazer hoje aqui um raio-x aí dessa pessoa amada, né? Vou falar tudo pra você, sentimentos, né? O que essa pessoa tá sentindo agora aqui, ó, no momento por você e também como é que está hoje em relação a você. Então, né? Hoje vai ser aquela coisa, né? Vamos ver profundamente, né? Vamos, ó, mergulhar profundo nesse coração aí. Então já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você tá querendo saber e escolha aqui a sua opção. A primeira opção é o cristal branco. Primeira opção é o cristal branco. E a segunda opção, é o cristal azul. E se você quiser saber de mais de uma pessoa, pode escolher um cristal pra cada um. Fiquem à vontade aqui quanto à escolha. Faça da forma que a sua intuição pedir. Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço, tá, gente? Leituras particulares. Somente essas aqui que são gerais e gratuitas aqui no YouTube, tá? E os vídeos também não têm prazo de validade. São pro momento que você encontra a partir do momento que você assiste. E você que chegou aqui agora, que ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo. Te convido, venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos. Porque todo dia eu venho a partir das 17h30, horário de Brasília. E você não vai querer perder, né, consulente? Então já se inscreva aí porque é grátis, tá bom? Então, vamos começar? Ó, pra quem escolheu aqui o cristal branco, vamos lá. Mentaliza, então, essa pessoa que você tá querendo saber. Mentaliza esse ser de luz aí, né? Vou colocar aqui o cristal. Dá pra você ver aí, consulente? Deixa eu ver, dá, né, gente? Vou colocar aqui do lado. Aqui, ó, dá pra ver, né, gente? Vamos lá. Então, mentaliza essa pessoa. Vamos ver tudo, como é que tá o coração desse ser de luz aí por você hoje. E como que essa pessoa, né, está também. Então, mentaliza esse ser de luz. Traga a energia dele ou dela aqui pra sua leitura, consulente. Vamos lá. Raio X do coração dele ou dela, tarô? Vamos ver. E como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje? Vamos ver. Primeiro coração, tá, gente? Vamos lá. Como é que está? Olha, gente, aqui já tá saindo as de ouros. Já tô vendo que é uma pessoa que tá querendo iniciar ou reiniciar um relacionamento com você, consulente. Então, talvez, né, muitos de vocês possam até estar, né, distantes. Mas essa pessoa já tá querendo, já tá vibrando no início ou no reinício aqui com você. Gente, e tá querendo vir falar com você rápido, viu, consulente? Oito de paus. Tá com uma urgência de vir conversar com você. O que mais? Vamos ver o que mais aqui. E a carta do Eremita. É uma pessoa que tá distante, né, meus amores? Ó, é o seguinte. Essa pessoa aqui tá distante de você, né? Então, aqui já vou avisando, né, que é pras pessoas que estão em distância geográfica ou então distância emocional, né, de alguma forma essa pessoa tá se mantendo aí num certo distanciamento de você, consulente. Agora, aqui tá me mostrando que apesar disso, quando sai a carta do Eremita, gente, é aquele distanciamento onde a pessoa precisa de um tempinho pra ele, né, pra refletir, pra colocar as ideias no lugar, né, às vezes tá pensando, ah, o que que eu vou fazer, será que eu assumo o relacionamento, será que não assumo? Olha, aqui eu tô vendo que é uma pessoa que tava pensando nisso, em ter alguma coisa mais sólida com você. E vai falar com você, né, já decidiu lá no coração dele ou dela, ó, que é com você que quer ter, né, aqui, algo mais sólido e já tá querendo vir te fazer essa proposta, consulente, olha, entrar em contato com você, mandar uma mensagem aqui e quando sai essa carta aqui, né, quem me acompanha sempre aqui no canal, né, já sabe, gente, ó, oito de pausa, aquela carta, né, que eu falo de um a três dias pra essa pessoa entrar em contato com você, consulente. Então, né, gente, ó, se você tá esperando, né, a mensagem dessa pessoa, já escreva aí, recebo, assim é, já joga aí pro universo, porque já saiu aqui pra você. Se você já recebeu, me conta, né, me conta aí embaixo, porque, gente, olha, na hora que eu tô fazendo a leitura aqui, acontece muitas vezes de vocês receberem as mensagens, porque faz a conexão, né, gente, eu já expliquei pra vocês aqui, a pessoa tá lá pensando em você, você tá pensando na pessoa, aí faz a conexão, né, aí a pessoa pensa, ah, vou mandar mensagem agora, aí vai que você recebe aí, né, conta pra gente aí embaixo nos comentários, tá bom? Deixa eu tirar mais umas cartinhas aqui, né, vamos ver mais coisa aqui, vamos lá. Quero saber o coração dele ou dela aqui, pelo consulente. Ah, essa pessoa tá achando que vocês são do destino um do outro, a carta da roda, tá achando que pode ser que tenha acontecido altos e baixos aqui, né, gente? Porque, normalmente, né, quando sai a roda, aquele relacionamento meio novela mexicana, né, que eu costumo falar aqui nos comentários aí, né, pra com vocês, né, olha, mas apesar disso, tem bastante sentimento, e agora tá querendo, ó, tá numa energia mais de querer assumir um relacionamento, de querer te oferecer um algo mais, entendeu, consulente? Vamos perguntar aqui, vamos tirar mais uma, vamos ver se vem mais coisas aqui. O pargem de espadas, olha, essa pessoa já está te observando, já mantém, né, aí, ó, você já tá na mira, né, consulente, dele ou dela aqui, né, a pessoa já tá de olho vivo em você, tá te stalkeando, né, tá te olhando aí de longe, procurando saber da tua vida, talvez você até já tenha percebido isso, né, talvez até você já tenha, Fênix, já vi que tudo que eu posto, essa pessoa vai lá, né, dá um joinha, ou então fica lá olhando, aparece aqui pra mim, tá de olho vivo, porque tá querendo um contato, tá, gente? E no coração dessa pessoa, ó, até mesmo algo mais sólido com você, tá querendo uma estruturação, tá? Vamos ver o que que essa pessoa vibra, né, vamos ver a energia aqui em geral, né, qual que é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente. Vou tirar o arcano maior aqui, gente, olha, a carta do mundo. Gente, uma das melhores cartas aqui, é, o arcano maior, né, da carta do mundo, me fala do quê? Vocês até podem ter, é, finalizado algum ciclo aí com essa pessoa, né, porque saiu aqui o ermitão, né, o ermita, Às vezes, né, gente, pode ter acontecido algum corte, alguma coisa aqui entre vocês, né, pode ter se afastado de você, pode ter cortado aí a comunicação em alguns casos, porém, gente, olha, essa pessoa aqui acredita que vocês combinam, né, que vocês tem tudo a ver um com o outro, que, sabe, as coisas, né, entre vocês ali, existe uma cumplicidade, tá? E essa pessoa, ainda que tenha encerrado algum ciclo com você, já deseja reiniciar, né, ter um novo ciclo, novos ciclos, é, coisas novas, né, é, numa energia renovada, meus amores, e aqui saiu, né, também, como eu falei, Ok? Ó, a comunicação vai vir, essa pessoa vem te propondo isso, pode ser alguém que venha, inclusive, de longe, viu, gente? Aqui, o oito de paus, né, é, também mostra, né, também fala de longas distâncias, então, pode ser que essa pessoa esteja longe de você, pode ser que, ai, Fênix, tá numa outra cidade, tá num outro país, mas, ó, tá com você, aqui, ó, nos pensamentos, né, não só no coração, mas também nos pensamentos, e não tira, né, o olho de você, tá te stalkeando também, gente. Vamos pegar uma energia aqui, agora, do baralho cigano, vamos ver o que vem aqui pra você no baralho cigano, vamos lá. Vamos lá, baralho cigano, quero saber o coração dele ou dela aqui hoje, como é que está esse coração, vamos mergulhar profundo no coração desse ser de luz, olha, aqui tá saindo a carta dos peixes, eita, tem muito sentimento aqui, gente, abundância de sentimentos, né, então, olha, bastante, tá, bastante sentimento, que mais, que mais que tem aqui? A carta da lua, como eu falei, meus amores, olha, sentimentos, pensamentos, né, você tá na cabeça desse ser de luz também, além de tá no coração, a carta da lua aqui, né, do baralho cigano, é um pouco diferente da carta da lua do tarô, tá, gente? Tem diferenças, né, então, aqui, eu vejo uma pessoa que fica sonhando com você, que fica lembrando de você, revivendo momentos aí, mesmo que, é, na parte mental, né, fica ali lembrando, recriando histórias na cabeça, sabe, de uma forma nostálgica, né, pensando em você de uma forma nostálgica, consulente. Então, né, é uma pessoa que tem bastante sentimento, viu, gente, e já tá querendo vir falar com você, que não demora muito, de repente, você tá até pensando assim, ai, mas eu pensei que não ia vir mais, né, mas vem sim, tá? Agora, eu vou falar pra você como que essa pessoa está em relação a você hoje, de uma forma geral, aqui, eu tô vendo que você tá no coração e que a pessoa tá querendo já entrar em contato, mas vamos ver de uma forma geral, né, como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje? Vamos ver aqui, na energia do momento aqui pra você, consulente, como que ele ou ela está hoje? Olha, buscando o equilíbrio, tá, buscando equilibrar as coisas, buscando cura, aí, né, entre vocês, tentando, né, encontrar, aqui é a carta da temperança, tá, gente? Então, tentando, né, encontrar um equilíbrio, tentando fazer nem pra você, nem pra mim, vamos deixar as coisas aí boas, né, pros dois lados, né, buscando também, agindo de uma forma mais assertiva com você, viu, consulente? Que mais? Mas, rei de ouros, ó, como eu falei, tá pronto pra te oferecer uma estabilidade, consulente? É o que tá saindo já aqui pra você, ó, tá querendo ser o seu rei de ouros, né, já tá nessa energia, ali tinha saído o as de ouros, querendo iniciar um relacionamento sólido com você. O que mais? Vamos ver aqui, o que mais, o que mais? E a carta dos cinco de paus, é, talvez tenha algum tipo de conflito interno, né, por isso se afastou, por isso tá se mantendo ainda distante, como eu falei, mas vai vir, né, aqui não demora nada. Mas existe alguns conflitos, ou então, em alguns casos, gente, pode ser que vocês tenham tido esses conflitos aí com essa pessoa, pode ser que vocês brigaram, né, aqui, em alguns casos, claro que nunca é pra todo mundo, tá, gente? Porque a gente tá numa leitura coletiva, né, então nunca vai ser pra todo mundo. Mas em alguns casos aqui, tem essa questão, talvez, né, de vocês terem se desentendido, né, e aí a pessoa tá lá, Ah, eu preciso arranjar um jeito, né, de equilibrar isso, de trazer cura, de trazer reconciliação, ó. Tá muito nessa energia aqui hoje, em relação a você, ó. Então, se vier falar com você, porque eu falei aqui, ó, de um a três dias, né, se vier falar com você ainda hoje, consulente, vai vir querendo se acertar com você, vai vir querendo se reconciliar com você, tá? Tá nessa energia de tentar uma reconciliação, de tentar um entendimento, entendeu, consulente? Então, vai vir aí, né, nessa vibração, tá? O que mais? Vamos ver se tem mais coisa aqui pra te falar. Vamos tirar aqui com o deck das menininhas também, né? Vamos lá. Vamos lá, como é que ele ou ela está em relação ao consulente hoje, Carol? Hoje, 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 como é que tá? Tá? Olha, achando, né, que talvez não te ofereceu tudo que você merecia. Olha, gente, aqui, sabe o que parece? Que essa pessoa aqui, ah, vou te dar mais uma. Essa pessoa aqui tava com você, mas não tava te oferecendo um relacionamento sólido, não tava te oferecendo, sabe, tava com você, mas não tava valorizando muito. Tava te dando ali algumas migalhas, né? E com esse afastamento, que eu já vi que aconteceu aqui, ou a pessoa se afastou, ou você se afastou da pessoa, se deu conta, né, de que é melhor, de repente, te oferecer algo mais. Que agora, né, é como se estivesse reconhecendo agora, né, o seu valor. Infelizmente, algumas pessoas precisam, né, de ficar um pouquinho distante pra depois poder reconhecer o valor do outro, né, pra depois poder ter essa questão aí, né, gente? Então, essa pessoa tá se dando conta disso, tá? Que te ofereceu muito pouco. Que você merecia mais, e ele não ofereceu. Enquanto, talvez, vocês estivessem juntos, tá? O que mais? Vamos perguntar mais aqui. A carta do carro, porém, já tá querendo vir, como eu falei, ó. Aqui saiu, né, cartas de movimentação e movimentação rápida, gente. Aqui, ó, a movimentação é assim, ó, pra ontem, é rápido, tá? Quem acompanha sempre o canal aqui já tá acostumado, né, que eu falo... Eu sempre falo, ah, saiu seis de paus, né, ó, desculpem, o oito. Saiu o oito de paus, né, aquela carta do desespero, né, a carta da pessoa querendo falar com urgência. Até mesmo pra quem tá longe. Então, aqui você vai ter notícias dessa pessoa. E agora saiu o carro aqui também. Então, essa pessoa tá querendo agir mesmo, viu, consulente? Olha, se você... Que às vezes acontece, né, ah, Fênix, agora quem não vai querer ele sou eu. Você vai ter que falar pra essa pessoa. Porque pelo que eu estou vendo aqui, ó, a pessoa vai vir, vai tentar pelo menos aí com você. Uma investida, tá bom, consulente? Mas vamos tirar mais cartinhas aqui? Vou tirar aqui também com o baralho cigano. Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje? Como é que está? É, existem, ó, obstáculos. Essa pessoa tá... Vai tentar, né, aqui... É... Travessar esse obstáculo. Te oferecendo uma estabilidade. Tá achando que talvez isso resolva, ó. Saiu ele aqui, ó. Vou até tirar mais uma. Ele tá achando isso, que talvez vai resolver. Ó. Vai conseguir ter o controle da situação. Oferecendo aí, né, um relacionamento mais sólido. Se dedicando um pouco mais pro relacionamento de vocês, né. Não sei se foi isso que você pediu, né, pra pessoa, talvez em alguns casos sim, né. Se é isso que você deseja. Gente, ó, a tendência já saiu aqui. Então, você escreve aí nos comentários. Recebo. Assim, ó. Joga pro universo, consulente. Porque se saiu aqui, né, já tá, né, meio caminho andado aqui pra você. Quando as leituras saem positivas, gente, ó. Então, a gente tem que ficar feliz, né. E, claro, continuar com a vida da gente. Mas, saindo positivo já é alguma coisa muito boa, né. Bastante coisa boa, né, aqui. Tá, o que mais? Ó, vou tirar aqui também pra você aquelas cartinhas de mensagem, ó. Porque aqui, né, vamos ver o que essa pessoa te falaria. Quem sabe a gente faz uma prévia aqui, né, do que que essa pessoa vai vir te falando, consulente. Vamos ver aqui. Então, mentaliza aí. Vamos ver. O que que ele ou ela gostaria de falar pro consulente? Se tivesse a oportunidade. Vamos ver, ó. Você me decepcionou. Não sei, né, se vocês brigaram. Aqui pode ser que alguns, né, tenham tido essa situação. Não me sinto preparado para me dedicar a essa relação. É, não se sentia, né. Porque aqui, pelo visto, vai vir já querendo te oferecer mais. Mais do que ofereceu antes. O que é mais? Vamos ver. A última. Saudades de você, amor. Olha aí, ó. Tá vendo, né. Vai vir pra matar a saudade. E aí, vocês vão conversar com essa pessoa. Se você achar interessante, né, consulente, de repente, de ter algo mais sólido. Vai ficar nas suas mãos. Aí, depois vocês me contem, né, aí nos comentários. Vou tirar aqui agora pra você uma mensagem, né. Aqui um aconselhamento. Então, mentaliza aí se vocês quiserem aproveitar esse momento pra pensar em alguma coisa. Se tiver alguma coisa que você tá querendo, né, refletir aí. Vamos ver. Vamos ver o que que vem aqui de mensagem pra você hoje. Com a mensagem pra eles. Aqui pro seu momento, consulente. Vamos lá. Qual é a mensagem pra eles? O que se pede aqui é a finalização de começos. Então, né. Aquelas coisas mal resolvidas, né. Aquelas coisas que você começa e fica meio confuso. E fica meio atrapalhado. E você não sabe. O que que a gente tem? O que que a gente não tem? Então, tá. É isso mesmo. Então, faça uma reflexão. Se você gostou dessa leitura aqui, ó. Deixa seu like aí pra mim. Gente, compartilha o vídeo se eu te ajudei, meus amores. Porque assim vocês também me ajudam, né. Ajudar outras pessoas. O YouTube entende que se você tá compartilhando, se você tá deixando o like, é porque você gostou, né. Então, aí, ó. Ele vai mandando pra outros, tá bom. E agora eu vou passar lá pro cristal azul. Vamos ver o que vem pro pessoal do azul. Vamos lá. Pra quem escolheu aqui agora o cristal azul. Vou colocar aqui, hein, gente. Ó, já vai mentalizando aí essa pessoa. Dá pra ver aqui, gente? Dá, né. Já vai mentalizando esse ser de luz. Essa pessoa que você tá querendo saber. Que a gente vai ver tudo aí. Esse coração hoje, hein. Vamos fazer um raio-x aqui, né. Nesse coração. Então, mentaliza aí. Vamos lá. Um raio-x do coração dele ou dela. E também como que essa pessoa está. Em relação a você hoje, consulente. Traga a energia dele ou dela aqui pra sua leitura. Vamos ver como é que estão, né. As coisas aqui. Vamos lá. Mentaliza aí essa pessoa. Raio-x do coração dele ou dela em relação ao consulente hoje. E como que está, né. Vamos ver tudo isso. Vamos dar uma checadinha aqui, né, meus amores. Vamos lá. Vamos ver os sentimentos, né. Coração. Coração, tarô. Gente, rei de paus. Logo na primeira. Olha, já tô vendo que é uma pessoa que tem uma paixão, né. Aqui forte por você. Uma paixão ardente, consulente. Tá em chamas aqui, né. Que mais? Ah, gente. Mas tá longe, né. Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Pode ser que vocês estejam em distanciamento. Quatro de espadas aqui, né. Então, a pessoa talvez tenha dado um tempo. Ou você deu um tempo com essa pessoa. Tem um momento de pausa aqui, né. Entre vocês. Apesar da paixão, apesar, né, desse fogo todo. Tem uma pausa aqui, gente. O que mais? Vamos ver. Vamos ver tudo. E a carta do sol. Olha. Essa pessoa tem uma paixão muito forte por você, consulente. Ainda que vocês estejam distantes, gente. Se você tá pensando, né. Ai, Fênix, eu tô achando até que terminou. Não terminou. É uma pausa, tá. Pelo menos é o que tá saindo hoje aqui no teu jogo. Ó, tem que falar a verdade pra você. É uma pausa. É um momento pra descanso. Tá vendo aqui, né. Que a menina tá até dormindo ali, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês. Tá vendo que a menina tá deitada ali descansando? Então, é como se fosse uma pausa no relacionamento de vocês. Mas, olha. Tem sol, gente. Tem cavaleiro de pausa aqui. Rei, não é cavaleiro. É rei. É rei de pausa. Tem rei de pausa. Então, gente, é aquele sentimento forte, tá. É como se você fosse, assim, o sol pra essa pessoa. Você é aquela pessoa que acolhe. Você é aquela pessoa que traz felicidade pra ele ou pra ela aqui. Então, você tá dentro do coração desse ser de luz aí, tá. Sentimento verdadeiro, tá, gente. Não é qualquer coisa aqui, não, né. Um arcano maior saiu aqui. A carta do sol é algo importante, né. Algo forte que essa pessoa sente. Só que, por algum motivo que eu não sei, né. Não foi isso que eu perguntei aqui. Vocês podem estar um pouco distantes aí um do outro, tá. Num momento de pausa, como eu falei. Mas, vamos ver mais. Eu vou tirar já a energia, gente. Pra vocês eu vou fazer diferente. Vou tirar já a energia aqui. Vamos ver. Qual que é a energia que essa pessoa tá vibrando em relação ao consulente? Qual a energia? O mago, olha só. Já tá querendo manifestar as coisas, ó. Essa pessoa sabe que tá nas mãos dele. Que é ele que vai ter que fazer aqui, tá. Então, se teve o afastamento, quem vai ter que vir e procurar você e correr atrás do prejuízo? É ele, tá. Essa pessoa aqui acredita nisso. Que está nas mãos dele. Que ele vai conseguir ainda, né. Manipular, né. Aí as energias. De uma forma que vocês possam ainda, ó. Ser felizes juntos. Gente. Não sei se deu problema no sol. Eu pisei no fio. Ó. Tá aqui. Né. Então, essa pessoa acredita que vocês ainda possam ser felizes juntos, tá. O que mais? Vamos tirar aqui com outro deck também. Vamos lá. Coração dele ou dela, tá. Coração dessa pessoa pelo consulente. Como é que está? Cinco de pau. Se vocês brigaram, meus amores. Aqui parece que vocês tiveram um desentendimento. Talvez alguma coisa passageira aí, né. Uma briga. Um desentendimento. Conflito. Ou então. Ah, Fênix. Não aconteceu nada. Então, essa pessoa está num conflito interno aqui. De ideias. Tá. Não sabe, né. Ai, será que eu vou lá procurar? Será que eu não vou ainda? Será que eu me seguro? Ou será que eu já procuro? Sabe. A pessoa pode estar num dilema aí, né. Aqui, ó. Que eu estou vendo, tá. Então, tem um conflito aqui entre vocês. Pode ter até mesmo uma certa rivalidade aqui, né. A pessoa também. Pode ser que vocês brigaram por alguma coisa aí nesse sentido, tá. Mas sentimentos tem e é bastante. O que mais? Deixa eu tirar mais uma. Mais uma. Coração dentro dela, tarô. Vamos ver. A sacerdotisa. Olha. Essa pessoa está se mantendo um pouco misterioso em relação a você, consulente. Talvez não tenha demonstrado todo o sentimento que tem por você. Aqui eu já vi que tem bastante. Mas talvez essa pessoa não tenha demonstrado pra você, né. Não tenha deixado tão claro aqui ainda, né. Como está saindo aqui o sol, né. Então, sim. Tem bastante sentimento, mas é como se estivesse ali meio que escondido, né. Ou a pessoa pensando. Ai, será que eu revelo agora? Será que não? Sabe. A pessoa está ali, né. No momento de reflexão. Pensando como... De que forma, né. Talvez esteja até aproveitando esse intervalo, como eu falei, né. Porque aqui, gente, não é término. Como eu falei, né. Aqui é uma pausa. Pra refletir sobre isso, né. Se tem tanta paixão, se tem tanto sentimento. Talvez devesse se declarar pra você falar de uma forma mais aberta, né. Porque aqui parece que essa pessoa não declarou isso ainda. Apesar de você estar aqui, né. No coração dele ou dela. Mas talvez essa pessoa não tenha declarado isso pra você. Não tenha falado com todas as letras aí pra você, né, consulente. O que mais? Vamos tirar também aqui com o baralho cigano. Vamos ver. Baralho cigano. O coração dele ou dela aqui. Pelo consulente. Como é que está esse coração? Sentimentos. Olha, existem alguns obstáculos, né. Aqui. O que mais? É. Um deles talvez seja o distanciamento. Aqui pra alguns de vocês, gente. Claro que nunca é pra todos, né. Existe problema com distância. Pode ser distância geográfica. Vocês moram do longe um do outro. Ou então essa pessoa trabalhando longe. Sabe? Então, como se fosse assim um impedimento ou uma dificuldade pra vocês estarem juntos. Essa pessoa considerando isso, né. Então, talvez por isso que pensa, né. Pra quem tem essa questão do distanciamento, meus amores. Talvez seja por isso até que essa pessoa pensa muito. Será que vale a pena eu ir lá e me declarar e falar dos meus sentimentos? Já que a gente tá longe. Será que isso vai dar certo? Então, a pessoa fica num conflito ali, né. Se perguntando. Poxa, tenho tanto desejo. Tenho tanta atração. Tenho tanto, né. Sentimento aqui. Mas tem algumas dúvidas também, tá gente. Fica num conflito, como eu falei, interno, tá. Ainda que você esteja aí no coração dessa pessoa. Mas eu vou perguntar aqui agora. Como é que é que essa pessoa está em relação a você hoje, aqui, hoje, aqui, agora. Na energia do momento. Vamos lá. Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje, tarô. Quero saber na energia aqui do momento. Como é que tá essa pessoa. Vamos lá. Seis de copas. Morrendo de saudades de você. Olha aí, gente. Que incrível, né. Essa pessoa tá pensando nos momentos que vocês tiveram juntos. Nos momentos vividos. De uma forma nostálgica. Lembrando de tudo. Pensando em você, consulente. E querendo, ó. Reviver esses momentos, tá. Tá morrendo de saudade de você. O que mais? Oito de copas. É, porque aqui teve um distanciamento, como eu falei, né. Aqui, gente. Saibam que se foi a pessoa que se afastou de você, essa pessoa se afastou mesmo tendo sentimentos por você. Não é que se afastou porque não tinha sentimentos. Aqui, existe sentimentos. Existe o afastamento também. Mas é um afastamento mesmo tendo sentimentos. Não é falta de sentimento. É isso que eu quero dizer aqui pra você. É, e normalmente quando sai o oito de copas, gente. É aquele distanciamento que você faz, às vezes, mesmo querendo ficar. Sabe? Ah, eu preciso ir trabalhar longe. Ah, eu preciso resolver algumas coisas. Então, é aquele distanciamento que você faz meio que obrigado, entendeu, consulente? Meio assim, né. Ah, eu não queria ter que me distanciar. Mas fui obrigado. Mas fui necessário. Mas eu achei que era melhor assim. Então, é mais ou menos por aí, tá? Que essa pessoa está, né, aqui nesse momento e morrendo de saudade de você. Por causa do distanciamento de vocês. O que mais? O quatro de paus. Querendo assumir um relacionamento com você, viu? Tá com saudade e tá querendo, ó. Assumir um relacionamento. Como eu falei. Pode ter dúvidas por causa do distanciamento. Por causa da distância. Principalmente pra quem tá em distância geográfica, tá? Mas, gente. A saudade tá apertando. A paixão aqui é forte. Carta de fogo logo na primeira. Rei de paus. Né? A pessoa tá lá. Que não tá se aguentando. Fica longe de você. Aqui, gente, ó. Vamos ver. Vou tirar mais umas aqui. Mas aqui eu acredito que é questão de tempo. Pra essa pessoa ir te procurar. Vamos ver. O que mais vem aqui? Como que ele ou ela está hoje em relação ao consulente? Como que ele ou ela está hoje, tarô? Em relação ao consulente. A carta dos amantes, ó. Tô falando. Tá querendo ter você nos braços, consulente? Eita, tá morrendo de vontade. Olha, tá morrendo de desejo aqui, de estar com você, de ter beijos, abraços, né? Compartilhar, né? Sentimentos. E o set de paus. Mas tá se defendendo um pouco desse sentimento, ó. Tá morrendo de vontade de estar com você, tá morrendo de vontade de estar com você, mas tá um pouco na defensiva, tá? Então, tá ali. Olha, gente, aqui eu vejo, assim, uma pessoa que talvez tem um pouco de medo, né? Por isso que tá com conflitos aí internos. Talvez tá pensando demais, né? Na situação, não tá deixando acontecer, não tá deixando fluir. Tá se defendendo de você, consulente. Tá? Já percebeu que tem sentimentos. Já percebeu que você mexe muito com ele. Aqui, como eu falei, pra alguns pode ter essa questão do distanciamento. E aí, isso daí tá pegando, né? Tá atrapalhando um pouco aí vocês. Mas, a pessoa tá muito envolvida já aqui. Se eu pudesse dar um aconselhamento pro seu ser de luz, consulente, eu falaria assim pra ele, ó. Aceita que dói menos. Porque parece que essa pessoa aqui não tá querendo aceitar. O que já tá óbvio, né? O que já tá evidente aqui, tá? Mas vamos tirar mais duas cartinhas aqui também, do baralho cigano. Vamos ver como que ele ou ele está em relação a você. E tem mais uma coisa aqui, viu, gente? Eu não falei, né, no comecinho do vídeo, mas eu vou tirar essas cartinhas aqui também, ó. Pra ajudar vocês, tá? Pra gente ver o que essa pessoa te falaria. Se pudesse, né? Se tivesse condições de falar com você. Vou tirar também, tá? Vamos lá. Baralho cigano. Como que ele ou ele está em relação ao consulente hoje? Como é que ele ou ele está? Saiu a carta da foice, ó. Falando, né? Essa pessoa deve estar distante de você. Vocês estão meio que cortados aqui, né? Um do outro. Tá num distanciamento aqui. Três cartas falando de corte. Falando de distanciamento. Porém, ó. Essa pessoa vai te mandar notícias. Eita, Laia. Olha aí, ó. Vai te mandar notícias. Vai te surpreender com uma novidade, ó. Talvez, né? Faça a revelação, como eu falei aqui, né? É uma pessoa que está se mantendo quietinho. Está um pouco introspectivo. Mas, ó. Aqui já está saindo a cegonha. Então, vai entrar em contato com você, consulente. Talvez você receba notícias aí. Dessa pessoa. Antes do que você imagina. Mesmo com o distanciamento, ó. Se é o que você deseja. Escreva, né? Aí nos comentários. Recebo. Assim é. Porque aqui está saindo como tendência para você. Então, escreva aí nos comentários, tá? E agora, vamos tirar aquelas cartinhas, né? Das mensagens aqui. Vamos ver o que essa pessoa te falaria hoje, aqui e agora. Se tivesse a oportunidade. Vamos ver. O que ela falaria para o consulente hoje, se pudesse. Ó. Não posso parar a minha vida por você. Deve estar longe, né? Como eu falei aqui muitos de vocês. O que mais? Meus medos, ó. Meus medos me paralisam. Falei. Tá com medo, né? Tá se defendendo de você. Meus medos me paralisam. Olha aí. Mais uma, tá? Mais uma, mais uma, mais uma. A última. Ai, gente. Saiu duas. Eu quero só uma. Quero só uma. Essa aqui, ó. Você me decepcionou. Gente, eu vou tirar mais uma. Porque tá saindo duas, duas, duas. Vai, eu vou tirar mais uma. A dor de estar longe de ti é tão forte que dói o fundo do meu peito. Não tenho dúvidas, ó. E essa menina aqui tá com a mão no peito. Ó, dá uma olhada. Tá com uma mão no peito. A carta da saudade, ó. Veja se vocês conseguem ver. Ai, eu tô com a mão bem em cima, né? Ó, aqui, ó. Deixa eu... Ai, gente. Nem sei como que eu seguro. Assim, ó. Dá pra você ver aqui a menina com a mão no peito? Ó, aqui, ó. Acho que dá. Dá uma olhada aí, gente. Tá vendo, né? Tá vendo? A dor de estar longe de ti é tão forte que dói o fundo do meu peito. Por que que não aceita, né? Se aceitar, dói menos. Já falei, né? Vou tirar agora um aconselhamento pra você. Depois você me conta. Ressolou com você, consulente? Gostou da leitura? Já vai deixando o like aí, hein, gente? Ó, vou tirar aqui agora uma mensagem pra você. Vamos ver qual que é a mensagem aí pro seu momento. Vamos ver qual é a mensagem. Um aconselhamento. Silêncio, ó. Afaste-se das preocupações e da ansiedade. E procure ouvir sua voz interior. Então, ó. Nada de ficar, né, ali, falando lá com as amigas. Mas ele me fez isso, aquilo, aquela coisa conflituosa, ó. Silencie, consulente, ó. Fica quietinho, ó. Afaste-se das preocupações e da ansiedade. Procure ouvir a sua voz interior. É o que tá saindo aqui hoje pra você. E se você gostou dessa leitura, ó. Deixa seu like aí pra mim. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Todo dia tem vídeo, meus amores. A partir das 17h30, tá? Horário de Brasília. Horas eu venho aqui, né, fazer o vídeo desse formato. Horas eu vou ir no outro. Eu vario, tá, gente? Pra quem é novo, talvez não tenha me visto aqui ainda. Eu vou variando, gente. Eu não faço só o formato. Eu vou trocando, né? Uma semana eu faço de um jeito, uma semana do outro. Depende muito da minha disponibilidade de tempo, tá? Então, pra quem tá estranhando. Ah, vai ser sempre assim. Não, gente. Eu vou intercalando, tá bom? Um beijo, ó. Carinhoso no coração de cada um de vocês, gente. Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.